Aí galera, estamos aqui mano, no ano novo, literalmente, infelizmente eu tenho que trabalhar galera daqui a 10 minutos, quero agradecer aí a todo mundo, tô fazendo um vídeo rápido bem nos fogos, na queima de fogos, vamos lá, quero passar uma mensagenzinha rápida pra vocês mano, quero agradecer de coração aí todo mundo que me acompanha, todo mundo que me assiste, vocês são 10, gosto muito de todos vocês, e minha ansiagem é cara, nunca desistam dos seus sonhos, tudo é real, tudo pode se tornar realidade, basta vocês quererem, basta vocês lutarem por dentro, valeu? Então é nóis galera, esse vídeozinho rápido aí, fiquei com os fogos lá do fundo, que tá tendo lá e lá, valeu? Desculpa pelo vento, mas só queria passar essa mensagem rápida aí do canal de último vídeo do ano, o Nael já acabou né, mas é isso aí galera, tamo junto, tudo nosso.